Monumentos históricos, quem souber o que é isso aqui, fala pra nós aí, porque eu não sei o que é isso não. Parece um moinho, bem estranho. Aqui é uma mineração de ouro. Vê que o negócio aqui era grande, não sei se você entendeu o que é isso mesmo aí, ruínas da mineração de ouro. Pessoal que trabalhava aqui, mas acho que tinha muitos escravos que trabalhavam aqui, pelo jeito. Um pedaço ruim da história nossa, né? Onde pessoas obrigavam outras a trabalhar. Pessoal, é, vocês veem que é sempre um barbudo que tá ferrando a vida do povo, tá vendo? É sempre um barbudo ferrando a vida do povo. E o povo, ó, trabalhando de graça, sem nada, sem roupa pra pôr, com os braços, pra alimentar os barbudos. E a história não mudou nada, hein, gente? A história tá do mesmo jeito ainda, hein, depois de tantos anos, o povo ainda tá trabalhando pra sustentar os barbudos. A história, a história, parte triste da nossa história, não sei se acabou, não, hein? A piaí do sul. Piaí. Tamo aqui, curtindo, descansando um pouco. E é fim de... Do que nós tínhamos planejado, né? Não da viagem, porque ainda tem bastante. Mas pelo menos o que nós tínhamos planejado. Já estamos fechando. Graças a Deus. Deu tudo certo. A experiência de dormir na caçamba foi boa. No motorhome, acho que vai ser melhor. Né? Mas tá bom. Curtimos bastante. Andando no meio da mata aqui agora. Então, a mina aqui, ó. Pensa numa água limpinha, limpinha, hein? Mas... Não dá pra entrar, não, hein? Deve estar gelado o negócio. Não sei, o povo tá reclamando tanto de frio aqui. Todo mundo falando de frio, mas... Não tô sentindo tanto frio. Essa noite, na verdade... Passei, foi calor demais. Debaixo das lonas. Mas... Foi... Foi legal. Não sofri, não. Com o frio, não. Dona Maria já tá lá em cima. Tá animada hoje. Já desceu do carro andando na pista, procurando pinhão. Agora, tá lá lá em cima, lá eu tô aqui atrás, hein? Tá animada, hein? Expectativa de voltar embora também. Acho que animou um pouco mais ela. Porque ainda é complicado, né? Esse tipo de viagem é bom, mas também exige algum tipo de sacrifício, né? Principalmente com a mulher. Principalmente com a mulher. É mais sacrifício ainda. Mas... Ela foi bem. Se deu bem... Apesar de estar... Sarando de uma tosse, né? Pegamos tudo esse tempo frio. Mas ela tá bem. Acho que a alegria da viagem até melhorou a saúde dela. Falou? Mais tarde nós filmamos alguma coisa, ok? Queimar um pouco da ruína do... Da mineração. Tchau, obrigado.